Resenha sobre a obra, sobre o romance O Lobo da Estepe, obra de 1927, de autoria do mestre alemão Hermann Hesse. É importante dizer, gente, que o Hermann Hesse é um autor ocidental que está totalmente embebido da tradição oriental. É um grande conhecedor da filosofia oriental, é alguém que escreveu também um livro chamado Siddhartha, como vocês sabem, Siddhartha é o nome de Siddhartha Gautama, aquele que viria a ascender a condição de Buda, alcançando a sua iluminação, o seu Nirvana, esse príncipe da região norte da Índia, que deixaria ali a fortaleza de seu pai, que queria fazer com que Siddhartha não conhecesse o sofrimento da vida, para alcançar iluminações, chegando a mendigar, virando ali alguém que morava nas ruas, tentando alcançar esses aspectos de superação das dimensões do ego e do sofrimento. Então, Hermann Hesse é alguém muito familiarizado com a tradição de uma espiritualidade que transcende os limites do judaico-cristianismo. E do que trata o lobo da estepe? Bom, quando a gente imagina um lobo da estepe, apesar de nós claramente pensarmos ali na Alcateia, nesse coletivo de lobos que vão transitando pela estepe em busca de sobrevida, em busca dos seus alimentos, o lobo da estepe poderia ser aquela figura solitária, aquela figura ali não propriamente gregária, e isso se associa à questão do Harvey Haller. Bom, o narrador de O Lobo da Estepe é um aparentado, da locatária, daquela que aluga um quarto de sua casa para o Harvey Haller. Harvey Haller é um senhor já de mais de 50 anos, hoje seria até, na verdade, nem um senhor, né, de 50 anos hoje, uma idade, aliás, até jovem, mas pra um século atrás, uma idade mais velha, e o Harvey Haller é um solteiro, é um solteirão, é um camarada que tem hábitos mais noturnos, alguém que lê com contumácia, um camarada que não tá muito preocupado com o asseio burguesa, a limpeza burguesa da casa, aliás, é importante dizer que o narrador tem bastante lucidez sobre os traços históricos e classistas nos costumes mais recônditos, por exemplo, da dona da casa, que não deixa um traço de pó, um traço de poeira e de sujeira na sua casa. E um dos fatores que fizeram com que o próprio narrador aconselhasse a dona da casa a não alugar o quarto para o Harvey Haller é a sua impressão de desleixado, que não se veste condignamente, que tem hábitos ali de bebida e fumo, que poderia ali sujar muito o quarto da dona da casa. Mas acontece que a falta de asseio exterior do Harvey Haller não diz qualquer respeito às suas preocupações, justamente. As suas preocupações estão voltadas para as questões últimas da vida. E o seu deslocamento em relação ao mundo é porque Harvey Haller, como lobo da estepe, como grande e solitário, vive uma tensão em si. E a princípio o narrador coloca essa tensão como um deslocamento em relação a essa vida moderna, capitalista, consumista, repleta de anúncios em neon, repleta de discursos de vendas de produtos, que não diz respeito às procuras mais profundas de Harvey Haller. O que ele quer saber é o que ele está fazendo aqui. O que ele quer saber é se a dimensão do sofrimento pela qual ele passa tem algum sentido ou não. As referências a Friedrich Nietzsche, esse grande filósofo alemão, esse conterrâneo do Hermann Hesse, são completamente explícitas ao longo de O Lobo da Estepe. E aí? É possível engrandecer a vida como obra, como queria Friedrich Nietzsche, por exemplo, em seu livro Assim Falou Zaratustra, passando por cima da decretude que há de vir? Vale frisar que o lobo da estepe, o Harvey Haller, já era um homem de mais de 50 anos. Então ele estava enfrentando, não a dimensão da virilidade, do ardor, do patos nietzscheano propriamente afirmador da vida. A vida já se estava denegando biologicamente e se estiolando rumo ao despenhadeiro da morte. Então esse sofrimento fazia algum sentido? O flerte com o suicídio era a dimensão para a qual o Harvey Haller se encaminhava? Nas suas leituras? No seu isolamento? Na sua impaciência para com os costumes tradicionais? Numa vida da qual ele se achava duplamente deslocado? Deslocado historicamente pela superfluidade, pelo vazio do consumismo capitalista? E deslocado existencialmente de uma vida cujo sentido ele buscava, mas cujo sentido ele não alcançava? Porque não percebia ali uma resposta definitiva para a dimensão que abre ali o ensaio do Albert Camus, esse grande escritor franco-angelino, o mito de Sísifo. Só há uma questão filosófica verdadeiramente séria, o suicídio. Saber se o mundo tem três ou quatro dimensões, resolver o mundo euclidianamente, na verdade, não toca ali o fundo mesmo da vida, que é olhar para os olhos vazios da caveira de Hamlet e responder a pergunta, ser ou não ser? Então, o lobo da estepe, essa expressão, lobo, ela tem uma dimensão polissêmica. O lobo é aquele que é animal, que está imbuído da carnalidade sem consciência, que busca ali a satisfação dos instintos. Por outro lado, o lobo da estepe é alguém que peregrina a estepe não apenas por fome, porque não só de pão vive Harvey Haller, mas sim de toda procura. E essa procura faz com que ele se aproxima de sua dimensão espiritual. Espírito por espírito, aqui eu não estou simplesmente falando sobre uma dimensão espiritual em termos religiosos. Espírito, o Geist do alemão, ali está vinculado à dimensão de um espírito, de uma dimensão de inteligência e de uma dimensão de busca de sentido. Harvey Haller como que oscila, essa é a primeira palavra do narrador, entre a sua dimensão de saciedade dos desejos, ele até se irmana, ele até tem um caso com uma moça muito mais jovem, a leva ali para casa, flerta com ela, tenta consumar ali a sua dimensão de ardor e de amor, mas ao mesmo tempo tem essa procura inequívoca, e se isola de tudo e de todos, porque não percebe que a realidade, ou de herda, a realidade contemporânea, pode saciá-lo ou abrir portas e ampliar seus horizontes para essa procura. Então, Harvey Haller oscila entre os polos do espírito e do corpo, da busca por sentido e do instinto, do desejo e das perguntas. Esses são os dois extremos em meio aos quais o lobo da estepe vai caminhando. Acontece que o narrador Hessiano, o narrador de Herman Hesse, vai dizer que a vida está para muito além de uma dimensão dicotômica, de uma dualidade entre corpo e alma. Essa dualidade é extremamente esquemática e não dá conta de determinar ali a imensidão do espírito, não só do Harvey Haller, mas de todos e cada um de nós, de todas e cada um de nós. Por quê? Porque o que o narrador Hessiano vai dizer, em afinidade com a filosofia oriental e nomeadamente com o budismo, é que essa dualidade é mais uma das ilusões. E que seria possível aquele que faz as perguntas corretas, aquele que faz a busca, transcendendo ali os limites embotados desse tipo de sociedade, e também as perguntas contumazes pela busca de sentido, entregando a uma dimensão de mistério, a uma dimensão de divindade, essa dimensão de que o mistério fica por ela resguardado, e nós apenas confiamos e temos fé nessa consecução de desígnio, e ele vai dizer que o caminho de iluminação, um caminho ali de busca, implica justamente alcançar determinados estertores, determinadas dores, para fazer com que as perguntas sejam transvaloradas, ressignificadas. É muito interessante que uma personagem da idade do Harvey Haller se abra ainda, para além de quaisquer dogmatismos, por uma busca incensante, que chega ao ponto de ter que passar pelo luto de toda a tradição religiosa, filosófica e humanista da qual ela se embebeu, para perceber que existem outras formulações de perguntas, por exemplo, vindas do Oriente com o budismo, e outras possibilidades de resposta, ou possibilidades de resposta outras. É nesse sentido que quem lê O Lobo da Estepe em diálogo com o romance Siddhartha, do mesmo Herman Hesse, vai perceber que a história que eu contei rapidamente do Buda no início dessa resenha, e a qual eu vou fazer menção agora novamente, é fundamental. Alguém que tenha vivido mais inercialmente, alguém que tenha se entregado a uma dimensão de vida mais dada pelo exterior, dada como uma narrativa fora de nós, do que propriamente para si, vai sentir uma dor, um luto quase intransponível, como se fosse ali um Everest diante de si, quando deparar, por exemplo, com uma perda de um ente querido, ou com um esvaziamento completo da própria vida, quando se perde um emprego, e aí se vai pensar, mesmo quando se estava no emprego, o que eu estava fazendo ali? Ou em meio a um casamento, ou em meio a uma relação de namoro ou amizade, na relação com os entes mais queridos. Essas dimensões, elas têm o potencial para fazer com que nós saiamos de uma dimensão ali inercial, de piloto automático, e nos vejamos confrontados com aquilo de que muitas vezes queremos fugir, ou que sequer queremos dimensionar como sendo existente. O Harvey Haller jamais se propôs à fuga desses parâmetros. Agora, ele descobre, em determinado momento do romance O Lobo da Estepe, que os seus parâmetros de pergunta, que a dor pela qual ele estava passando, era uma dor que o fazia girar em círculos. Havia possibilidade, em estratégias meditativas, em dimensões de reconfigurações de perguntas, em dimensões que faziam com que ele olhasse a dicotomia entre corpo e espírito como uma antítese. Quando, na verdade, o caminho das perguntas orientais e budistas fez com que o Harvey Haller pensasse se a dimensão do ego, se a dimensão do prazer, da busca pelo prazer, ou mesmo a dimensão aceta, rompendo com o mundo, sentindo algo como uma misantropia, não dava a dimensão de que era, na verdade, sempre o seu ego sendo alimentado. Eu digo isso porque o Siddhartha Gautama era um filho de príncipe. Jesus Cristo era filho do humilde carpinteiro José. Então, Jesus Cristo parte de um local de muito mais sofrimento e privação do que Siddhartha Gautama, obviamente, que era filho de um príncipe, que vivia na bolha, no mundo à parte, fantasioso da corte. Fantasioso porque não dizia a respeito a maior parte das pessoas, a maior parte da vida dos homens e mulheres. Mas, em determinado momento, quando Siddhartha consegue ali se esgueirar para além da corte e percebe como é a vida real, que não é apenas uma vida do sorriso postiço do palhaço. E por que eu falo do sorriso postiço do palhaço? Porque aquele e aquela que são condenados a sorrir, que tem o riso tatuado no rosto como uma cicatriz, são justamente isso, cativos do sorriso. Nós rimos por contraste, nós rimos por engrandecimento de algum momento ou realização. Nós sorrimos com alegria, com bonomia, e não propriamente porque isso permanece em nós. Geralmente a gente associa aquele que permanece rindo, que prossegue no seu riso, como uma pessoa completamente alienada de si, como um doido de Vanas, como um louco. Quando Buda descobre que a subserviência dos seus criados era uma subserviência imposta, que o sofrimento lhe era desconhecido, que a dor lhe era desconhecida, que a própria dimensão de morte era tida pra ele muito mais como uma ausência do que como uma ruptura e uma separação, Siddhartha Gautama percebe que a sua vida for uma antivida, que a sua vida for uma ruptura completa com todo tipo de vivência mais profunda. E é aí que ele vai querer encarar a vida numa decisão corajosíssima. Quantos e quantas de nós teríamos a decisão de Siddhartha Gautama de abrir mão do seu trono de sucessor, de sucessor, de príncipe sucessor do trono pra que nós encarássemos a vida pra além dos privilégios e proteções da corte. Pois é isso que ele faz, se despindo ali da sua vaidade, se despindo ali da sua sanha de privilégio e poder e lutando contra as dimensões do que ele chama de ilusões do ego, que a gente poderia chamar de narcisismo ou dimensões de superfluidade, vontade de poder, vontade de de vontade de realizações dos instintos sexuais ou do ímpeto de dominação dos demais. Quando Harvey Haller, o lobo da estepe, descobre que o seu isolamento tinha dimensões ali de pensamento de superioridade em relação aos demais, quando ele percebe que as suas perguntas giravam muito mais em círculos com a dimensão de que ele vinha buscando, formulando perguntas e buscando respostas que diante da impaciência de encontrá-las o levavam ali à luxúria, o levavam à tentativa de, por exemplo, o naufrágio no alcoolismo, no fumo ou na sexualidade, e sem que isso, não estou aqui julgando esses aspectos como odiosos. O que eu estou querendo dizer é que a dimensão de elevação do Harvey Haller vem justamente com a exaustão dos parâmetros de pensamento que ele já dominava. Quantos e quantas de nós eu coloco aqui, e essa me parece uma reflexão fundamental que essa literatura que é muito menos fática, muito menos factual, se você vai ler Herman Hesse pedindo uma trama correlata, uma trama escorreita, uma trama banalizada, de começo, meio e fim, você realmente vai ter dificuldade para ler o Herman Hesse. Agora, se você é uma pessoa questionadora, se você é uma pessoa que não está satisfeita ou satisfeito com os parâmetros da sua própria vida ou da vida que é oferecida a nós, se você tem muitas dúvidas, e eu não digo que você tem ou não uma espiritualidade ou que você se coloque essas questões, mas se você é uma pessoa que tem abertura para a formulação de novas questões, que tem curiosidade antidogmática por excelência para se propor novas investigações, se você duvida e faz com que a dúvida, o ceticismo, se volte contra a própria dúvida, é interessante perceber a trajetória de um leitor contumaz, de um intelectual, de um senhor misantropo, solitário, que, no momento ali de mais dor, tentando significar as suas angústias, se abre para uma nova linha de perguntas e tem aquilo que a tradição, quando nós acompanhamos a vida dos santos, quando nós acompanhamos a vida dos apóstolos, quando nós acompanhamos a vida de pessoas que passam por conversões espirituais, não precisamente ou não especificamente para esta, essa ou aquela religião, mas no sentido de ampliar o horizonte de perguntas e necessariamente de respostas, nós encontramos uma figura como Harvey Haller que, da solidão da sua misantropia, do seu deslocamento social, vai buscar se irmanar aos demais ou vai buscar tentar reformar a si próprio, entendendo as suas contingências, dificuldades e peculiaridades, porque justamente alcançou um ápice de dor e sofrimento, como aconteceu ali com o Siddhartha Gautama, ao descobrir que a sua vida havia sido uma antivida ilusória como que um palco de marionetes, um teatro ao qual ele fora coagido muitas vezes por amor por parte dos seus progenitores, mas um amor ali que o mimava, que o impedia de observar as agruras mesmas da vida. Então quero dizer a vocês que a trajetória do Harvey Haller me é muito simpática e parece que é muito interessante para todas e todos vocês que estão assistindo a essa resenha por quê? Porque se um dia, se é que já não aconteceu isso para você, se um dia você chegar a um momento de virada e ainda que você não perceba que esse momento de virada possa vir, aquela dimensão de encruzilhada, todas as pessoas que já depararam com uma encruzilhada sabem que o único caminho linear, retilíneo, em face de uma encruzilhada é o caminho de volta. Só que se você já chegou a uma encruzilhada, esse caminho de volta já não existe mais porque você não volta de uma encruzilhada e uma encruzilhada aqui menos física do que existencial e agônica para de onde você veio. Você não volta para lá porque você foi levado até a encruzilhada, ainda que você não quisesse ter chegado até ali. Isso significa que a dor agora precisa ser extirpada, é o que você sente. Todos nós que já passamos por crise, crises lancinantes, já sentimos isso. Aliás, a encruzilhada tem no seu coração, no seu útero, no seu seio a palavra cruz e a raiz da palavra crise remete à cruz e a raiz da palavra cruz remete à crise. Então, vocês percebem? É preciso desviar o caminho para suplantar a encruzilhada. E aí, e é nesse sentido, que o Harvey Haller, no momento de crise lancinante, questiona os seus próprios paradigmas. E Herman Hesse vai sugerir que a dimensão ocidental, uma dimensão que fez preterir várias dimensões do ser em função do consumismo, em função de um pragmatismo científico de meios com vista a fins, querendo reduzir o humano e o ser à sua condição biologizante, à sua condição de dominador da natureza, numa dominação, e hoje a nossa época mostra isso com muito mais força do que há um século quando Herman Hesse escreveu O Lobo da Estepe, numa dominação da natureza que se revete como dominação de nós mesmos. Nós, criadores, somos vítimas das criaturas das nossas descobertas que agora numa dinâmica de superfluidade e de sanha de consumo e produção nos escraviza. Então Herman Hesse nesse romance sumamente existencial, nesse romance sumamente indagador, nesse anti-romance em termos de factualidade narrativa, vai acompanhar as perguntas e dores do Harvey Haller, O Lobo da Estepe, para que nós mergulhemos nessa narrativa caudalosa, nessa narrativa lancinante, nessa narrativa que é muito mais uma sucessão em cascata de perguntas e desestabilização dos nossos parâmetros de vivência no Lobo da Estepe. Se você que está assistindo a esse vídeo já teve curiosidade para tomar um chá de cipó chamado Ayahuasca, eu peço que você pesquise a respeito disso. eu já participei de cerimônias do Santo Daime ou da União do Vegetal ou mesmo em locais menores e a experiência com Ayahuasca, eu estou citando isso porque a experiência com Ayahuasca para mim teve muito próxima da dimensão de expansão do espaço e do tempo, como fusão espaço-tempo durante a leitura do Lobo da Estepe. A leitura desestabilizadora, a leitura que rompe a dimensão de uma descrição paulatina, concreta, de lugar, de tempo, essa dimensão que procura raízes do ser foi muito próxima da desestabilização benéfica e expansora do Ayahuasca. Então, se você tem curiosidade, acompanhe as discussões sobre o Ayahuasca feitas pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro. Vejam, tem o mesmo nome do Siddhartha Gautama e da personagem do Herman Hesse. Siddhartha Ribeiro é um neurocientista brasileiro que faz uso do Ayahuasca, desse chá e toma isso de maneira benéfica tanto para as constituições neurais quanto para as buscas filosóficas. Você que vai ler ou que já leu ou que vai reler esse belíssimo romance O Lobo da Estepe, fique aqui com as minhas considerações que foram muito mais indagações, perguntas, perquirições, percepções de que Herman Hesse é um autor que destoa. Olha, eu tendo a dizer que é um grande revolucionário literário espiritual, um grande iconoclasta porque a sua obra literária é uma obra literária de uma densidade de quem sofre, de uma densidade de quem pergunta, de uma densidade de quem, mesmo encontrando respostas, não vai se satisfazer com o horizonte daquilo que foi encontrado. É como se cada pergunta fosse já a formulação de uma... cada resposta fosse já a formulação de uma nova pergunta. Então, gente, essa foi a resenha do grande O Lobo da Estepe, obra de 1927, do escritor alemão Hermann Hesse, esse escritor e espiritualista alemão. Quem lê, eu garanto, O Lobo da Estepe ou quem o relê, vai ter uma desestabilização. Aquelas pessoas que são eminentemente fechadas para as quaisquer considerações existenciais ou espirituais vão rechaçar o livro. Mas se você tem suma curiosidade, se você, ainda que com muita dúvida, quer se aproximar pela sua curiosidade, porque quer a dimensão de que pode ser que aquilo que é dado não o seja, de que o real tenha fronteiras de muita expansão, vai gostar muito de O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Pessoal, se vocês gostaram de mais essa resenha de romance, de resenhas de livro aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, logo abaixo desse vídeo você vai ver uma tecla chamada Seja Membro. Se você se tornar membro aqui do meu canal, você vai poder contribuir financeiramente nas quatro faixas de membro humanistas que há para que eu dê continuidade às aulas ao vivo, às resenhas de filmes e às resenhas de livro. Isso para não mencionar as leituras que eu faço aqui de grandes obras de autores e autoras. Então, gente, é isso aí. Convido vocês a sempre assistirem às resenhas de livro aqui do meu canal, pessoal, que acontecem todas as quintas-feiras às oito horas da noite. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau!